Em 2022, eu quero que Caxias seja muito mais que a cidade que a gente quer, que seja a cidade da saúde, que seja a cidade dos jovens, um lugar bonito, limpo e verde. A Caxias de quem ajuda, quem mais precisa, uma cidade com ruas e avenidas bem cuidadas, uma cidade histórica que valoriza o seu presente. O nosso futuro depende do que fazemos hoje e agora temos um ano novo inteiro pela frente para continuarmos a transformar sonhos em realidades. Um 2022 com muito mais amor e conquistas para Caxias. Boas festas para todos os caixenses.